Música Nós saímos do Teatrinho de Sabará, que é lindo, e viemos para a Praça Melo Viana, onde aconteceu o Festival da Jabuticaba e foi fantástico, Wander. Pois é, Toledo, eu lembro de ter visto você aqui, mas olha, eu não vi as matérias, cadê? É porque eu estava aguardando para esse programa especial de número mil. Mas que bacana, vou ficar feliz demais, afinal de contas, 20 anos não são 20 dias, é uma grande história construída pela aviação Cipó, parabéns a vocês. Muito obrigado, é isso aí gente, o primeiro programa foi aqui há 20 anos, e hoje o milésimo. E agora vamos ver como que foi o Festival da Jabuticaba aqui de Sabará do ano passado. E a aviação Cipó veio conferir o Festival da Jabuticaba de Sabará. E quem que é o curador dessa festa? Meu amigo Felipe Lerroa, beleza filho? Maravilha! E como é que está aí, né? Essa festa tão tradicional na sua 36ª edição. Sensacional, Toledo. 36 anos de um evento maravilhoso, muito importante para Sabará, porque a Jabuticaba é a pérola negra da região, né? É a pérola negra de Minas Gerais. E uma festa linda com uma estrutura super robusta, shows bastante relevantes, e um fomento da cultura local, com bandas locais, artistas circenses locais, de teatro. Então está muito feliz, muito legal essa ação. Isso é legal, gente. E olha só a estrutura. Mostra aqui, por favor, Ars. Aqui é a Praça Melo Viana, que fica ali as tradicionais igrejas do Rosário, uma dentro da outra. São cartões postais aqui de Sabará. Muita tenda, tudo muito coberto, muito organizado. E eu vi, Filipão, faz favor, que tem estandes com muitos derivados, né? Sim, muitos. Conta pra gente como é que está funcionando isso aqui dos dois lados da praça. Conto, olha só. Aqui nós temos hoje 26 associadas das Asprodejas, que são as produtoras de derivados da Jabuticaba. Então tem uma coisa incrível acontecendo aqui com um produto que é nosso, mineiro, característico, e que está pronto para ser exportado para todo o país e que saiba para outros lugares do mundo. E o festival, gente, né? Está acontecendo sexta, sábado e domingo, com muitos shows, tudo aberto ao público. É democrático e está aí para mostrar a cultura de Minas Gerais. Exatamente. E aqui tem uma parceria entre três instituições, né? Que é a Asprodejas, enquanto associação, tem um patrocínio da Vale e também o apoio da Prefeitura, que fomenta isso também com muita primazia. Então essas uniões aí, elas permitem que a comunidade desfrute dessa festa super bacana, porque é para as pessoas, né? É para essa preservação dessa cultura. Isso é legal. O primeiro viação Cipó foi feito em Sabará. Eu casei no civil em Sabará. Aí, ó. Sorte pura. Tenho a ligação total com a cidade e fico muito feliz de ver uma festa dessa valorizando nossa cultura. Olha só, coisa boa na vida é ter horizontes. E quando o Marte Minas chega numa cidade, os horizontes se ampliam e ficam bonitos assim, ó. É isso mesmo. E agora, o Marte Minas está chegando em Santa Luzia. Será na próxima quinta-feira, a partir das oito horas da manhã. Eu estarei presente. Eu estarei presente. E é mais, né? Um carinho do Marte Minas com a cidade, porque fizemos um documentário em Santa Luzia com o patrocínio do Marte Minas, valorizando as raízes e a história dessa cidade maravilhosa. Então, marque aí na sua agenda. Estou te esperando na próxima quinta-feira, às oito horas, no Marte Minas de Santa Luzia. O endereço está aí na sua tela e eu quero te dar um abraço, bater papo e comemorar a chegada do atacado e varejo que mais cresce em Minas Gerais, nessa cidade histórica, marcante no passado e no presente de Minas Gerais. E aqui em Pompéu, o André prometeu pra gente. E vamos mostrar muitos esportes de aventura com essa turma boa aqui. Tudo bem, gente? Beleza, a gente vai agora. Que ótimo, tranquilo. Vamos ver se eu guardei os nomes. Caio, Fernando e Hamilton. Exatamente. Beleza, o Fernando me ajudou aqui também. Vamos conversar com você primeiro, Caio. Qual esporte você pratica aqui? Thrill Run, corrida de montanha. Thrill Run? Corrida de montanha. Que legal, velho. E como é que vocês fazem aqui? A gente sai pra treinar finais de semana, junta o pessoal, sai pra treinar pra escalar as montanhas correndo. E Sabará é bom pra isso? Um dos melhores lugares que tem em Minas pra essa prática de esporte. Um lugar pesado, onde você vai sofrer pra chegar no lugar, entendeu? Mas quando chegar lá, você vai ficar maravilhado com as trilhas, com o lugar. Então, chama mesmo o atleta ali pra poder ficar cada vez mais em forma. Chama mesmo, com certeza. Isso é legal. E você, Fernando? Tá com a bike aí? Sim. É com ela que você vai? Isso. Sabará aqui, né? A cidade do ecoturismo, de bicicleta, tem várias trilhas, cachoeiras, opções. Várias pessoas de fora vêm pra Sabará, né? Pra buscar as trilhas de Sabará. Aqui, você pode fazer o pedal. Tem Pompelki do lado aqui. Você pode acabar o pedal, você pode fazer uma refeição boa. Gastronomia, cidade de Sabará também. É muito boa nisso também. Legal demais. E o que mais cresceu na pandemia foi a bike. Com certeza. Todo mundo andando de bike, querendo se estressar. E muita gente não sabe, Fernando, que pertinho de Belo Horizonte tem essa possibilidade de trilhas fantásticas em Sabará. Não, exatamente. Exatamente. É isso aí, meu irmão. E você, qual que é seu esporte? Eu faço trekking, a gente faz caminhadas em cachoeiras, montanhas. Aqui na cidade de Sabará, nós fazemos a Rota do Ferro, que é aqui no Pompel. Temos também a Pedra Rachada, que nós fizemos no domingo, um café na montanha. Saímos às quatro horas da manhã e fizemos percurso até lá na montanha. Olha que legal, gente. E vocês fizeram aqui pra mostrar pra gente, né? Todos os esportes juntos aí, vocês pratiquem em locais diferentes. Mas vocês fizeram uma trilha aqui que vai até a ponte e é muito indicada também. Sim. Sim, nós vamos fazer agora a ponte suspensa com a galera e vamos estar passando pela ponte. Tem um túnel logo após, temos nascente de água, um caminho bem fresco, bem tranquilo, plano. Legal demais. Então, pra principiantes, principalmente, ele é uma trilha muito fácil, muito boa pra se fazer. E aqui é bom mesmo, gente. É bom demais. Vem pra Sabará. Você quer viver mais? Vem pra Sabará. Estamos juntos. E nós estamos comemorando mil programas da aviação Cipó aqui em Sabará. E voltamos a um lugar que adoramos, o antigo restaurante Moinho d'Água, da Dona Maria. A senhora tá boa? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. A Dona Maria, gente, tem 92 anos e começou há muito tempo aqui. Quanto que foi que a senhora começou o restaurante? 7 de dezembro de 1997. Olha que maravilha, gente. A aviação Cipó de 2003, ela é mais antiga do que o nosso programa aqui na região. E a senhora foi o primeiro restaurante daqui, não foi? Foi o primeiro. E a senhora imaginava que ia durar tanto tempo, Dona Maria? Ah, não imaginava não, né? A senhora que eu ia morrer com uns 70 anos, 70, 70 e poucos anos, eu ia morrer. Então aí, até hoje, eu não me quis, ó. Deus não quis a senhora, não? Não, eu sempre. A senhora é boa demais, deixa a senhora aqui com a gente. E a senhora sempre fez uma comida bem mineira. Sempre fiz, tá? Toda a vida eu gostei de fazer essas comidas da roça, essas coisas do mato. E o papai gostava muito, então eu fazia pra agradar. E ali, a senhora é só que toda a vida, meu sonho, era colocar um restaurante, mas e meu marido não deixava. Falava que lugar de mulher, cuidando de marido e filho, não era cuidando de restaurante, não. E como que a senhora conseguiu abrir o restaurante? Depois que ele morreu. Quando ele foi vivo, eu respeitei, né? Mas, assim que ele morreu, o pessoal começava a vir aqui pra casa, pedia pra fazer uma costelinha com cansação, uma coisa ou outra pra ele, eu fazia. E acabou, eu abri o restaurante. E hoje os filhos ajudam a senhora? Ajudam. Agora estão ajudando, porque eu não estou muito boa mais, então eu estou ajudando. E Pompéu, hoje, Dona Maria, desenvolveu muito nesse sentido, né? Desenvolveu muito. Tem outros restaurantes? Agora já tem um símico, seis. Nós estamos em Pompéu, distrito de Sabará, a uns oito quilômetros da sede. Um lugar muito agradável, com muita árvore, gostoso de conhecer, né? E o restaurante da Dona Maria é referência. E olha só, gente, como é que a Dona Maria está bonita. Olha o cabelão dela com 92 anos. Que assim, babaca, né? Ah, só está bonita demais, né? Mas tem muita mulher, Dona Maria, que tem problema com o cabelo, infelizmente, né? Naquele lugar ali que a mulher reparte, começa a ter uma abertura maior. Ou então a testa começa a ficar muito grande. E isso tem jeito de melhorar. Às vezes, o dermatologista passa um remédio, mas você tem muito recurso hoje. E a Capilusil, que já é referência no tratamento da calvície masculina, agora vai deixar você, que é mulher, e está com esse problema, ficar mais bonito e com autoconfiança. Nós temos certeza que tem jeito para o seu caso. E você precisa fazer uma consulta à Capilusil. Você vai resolver essa questão da alopecia feminina com muita tranquilidade, com profissionais que vão te atender do começo ao fim e vão deixar o seu cabelo do jeito que você merece. Então, a partir de agora, a Capilusil, que sempre esteve na vanguarda do tratamento da calvície masculina com o transplante capilar mais eficiente de Minas Gerais, agora também de portas e coração aberto para as mulheres. Você não precisa sofrer com isso, você merece continuar bonita e com o cabelo que sempre teve. A Capilusil vai te ajudar. Procure no Belvedere e tenha a vida e a autoestima que você sempre quis. Dona Maria, agora eu quero saber da senhora o seguinte, o que a senhora preparou para a gente fazer na refeição de hoje, na receita número mil da aviação Cipó? É com selinha e com água nobres. É o tradicional daqui? É o tradicional, porque eu posso falar que mais vem, que está o maior, então eu fiz uma... Aqui na cidade já tem o tradicional festival do pato com a Arapronópolis. É, isso aí, quando eu fiz o concurso, ganhei o concurso. A senhora ganhou? É, Marreco. Marreco? Marreco com a Arapronópolis. Ah, não era pato, não? Não era pato, não, Marreco. Mas a gente faz com pato também. Bom, Marreco é melhor. Marreco não é porque é melhor, é... Eu parei de fazer com Marreco, porque é muito ruim, muito difícil para limpar. É? E a gente acha limpinho, minha cabeça é muito caro também, não dá, não dá. Qual que é a diferença do pato para o Marreco? Ah, não sei, não tem diferença nenhuma, quase a mesma coisa. Parecido, né? A carne é parecida. E a senhora que vai fazer para a gente? Hoje? Hoje eu não, hoje eu vou a melhor que trabalhei, porque eu fui operada e não posso tomar calor de fogo. Quem que vai fazer para nós? Como é que ela chama? É Maria da Penha. Ah, então a Maria da Penha vai fazer. Dona Maria, muito obrigada por tudo que a senhora fez pela culinária de Minas Gerais, por Pompéu, por Sabará. A senhora representa muito para nós, a senhora é uma mestra. Muito obrigada. Deixa eu dar um beijinho nela. Ei, moça bonita só. E agora, Maria da Penha? Maria da Penha tem o apelido de Lia, mais conhecida como Lia. Então vamos chamar pelo apelido, que aqui a gente é de casa. Lia, conta para a gente os ingredientes desse prato de hoje, o número mil da aviação Cipó. Dois quilos de costelinha. Um quilo de folhas de ouropronobis picadinha. Tempero de alho e sal para a costelinha. Duas colheres de banha de porco. Uma colher de chá de alho. Meia colher de sopa de colorau. Um tablete de caldo quinoa sabor carne. Água quente para facilitar o cozimento da costelinha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto